Já estamos de volta, olha só, um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado em uma avenida do bairro Umuarama, em Arasatuba. De acordo com a polícia militar, o seu Benedito Heleno Cavalcante saía de um mercado quando foi atravessar uma rua e foi atingido por um carro. O motorista de 19 anos prestou socorro à vítima. Uma ambulância do SAMU levou o idoso até o pronto-socorro da Santa Casa, mas ele não resistiu e morreu durante a madrugada. O carro do motorista que provocou o atropelamento foi apreendido. Ainda não há previsão para enterro e o caso será investigado.